Boa noite, já é quase dia 19 de junho de 2011. Nós estamos aqui na festa do meu marido, que fez 33 anos e contratamos a Kátia Frávia para animar a festa. Ela está fazendo baixadinho, tentando fazer baixadinho, ela está só se vencendo. Ela falou que é só a Melissa que está atrapalhando, mas eu acho que eu vou pegar a chuteira do meu marido. Não vai servindo. Ah, ela falou que a bola também é pequena. Ela não está conseguindo. Ai, eu achei tudo bem. Quando está filmando não dá certo. Tipo criança, sabe? Ela sabe fazer tudo quanto você pede, ela não faz. É, tipo assim, gente, contrate a Kátia Frávia para animar a sua festa. A gente não bebe, a gente é bobo assim mesmo. Ela falou que ele é bobo. Não, eu refugii mesmo.